Gente, começando mais um novo vídeo de ChronoCross Apresentado por mim, eles estão sejam muito bem-vindos Peço desejar que você deixe o like E você aperta o botão de inscrição para mais detonado 100% Vou entrar aqui na ilha Danid Não sei não, vamos lá Vamos entrar aqui nessa ilha Vamos para cá Vamos subir aqui Vamos para cá Achei Mixed Bones Agora nós podemos botar ele no grupo Vamos lá Antes vamos pegar mais um que tem aqui Vamos lá por aqui Ai, bau, bau Ai, bau Ai, bau Vamos lá Vamos montar o corpo dele, né, brother Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Vamos lá 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 Ele está montado já, né? Entrando no glúteo, cara, ele quer ficar com a roda Agora a gente volta Skelly virou vida no seu grupo Eu trago isso e espero que tudo seja certo Vamos lá Vamos lá por aqui Olha o Passa Beach Vamos lá Vamos lá Vamos salvar aqui Terminar o vídeo Gente, obrigado por assistir Siga-me no Twitter para saber mais informação do meu canal e um pouco sobre mim Fiquem com Deus que é o ser mais importante da vida para a nossa vida eterna E até o próximo vídeo